E exatamente há um ano atrás, o canal do Colecionador apresentava a primeira ROM demo port de Castlevânia Sinfonia da Noite do Playstation 1 que está sendo portado para Mega Drive. Um ano depois, saiu uma ROM nova. Esse projeto avançou. Será que ficou legal? Tem novas telas, tem mestre, tem musiquinha e é mais um vídeo exclusivo da... A cara! A série! A questão do Colecionador! Me consuma! Bom, estamos aqui no EverDrive Perfeito Pro do U Colecionador. Um cartão com 512 GB, toda a existência já lançada para Mega Drive. Inclusive, tem ROMs de Nintendinho, que tem só o EverDrive Pro, consegue rodar Nintendinho e tem pasta sobre pasta na pasta rack. Tem 99 pastas só de racks de Nintendinho. Se você for entrar na pasta Mario, vai ter ali mais um monte de jogos para você jogar e por aí vai. E dessa vez eu coloquei o background do Castlevânia, só para dar aquela familiarizada. Bom, apertou Start, a gente volta. Ah, só lembrando, quem se interessar pelo cartão do EverDrive Perfeito do Colecionador, meus endereços eletrônicos estão na descrição. Temos cartão de 32 GB, que é para os EverDrives mais convencionais e para o EverDrive Pro, que é um cartão de 512 GB. Esse aí vem, inclusive, com todo o full set do Sega CD e Mega CD. É um super trampo, tem review no canal. Bom, então, o jogo, assim que você entra, ele já tem várias informações da galera que está fazendo e tudo mais. Dá para você testar o boneco aqui, apertar os botões, pular e detalhe, dá para você trocar de estágio. Mas vamos aqui pelo primeiro, isso aqui já foi apresentado. O jogo está com uma pegada bem legal, lembra muito o Playstation 1. Claro que faltam alguns sprites, algumas animações, porque é uma versão capada, é um demake, né? Então não dá para fazer tudo. Quando você chega na porta, você não consegue passar, né? E o que você faz? Você aperta Start para ele trocar de cenário, né? E aí a gente vai avançando e tal. Colecionador, mas quando eu chegar lá do outro lado, vai dar para mim passar? Não, ainda não, porque a musiquinha vai tocando, ó. A gente pode ver que o cenário está parecido com o cenário de um ano atrás, né? Só que com melhorias, né? Tanto graficamente, como nos backgrounds de fundo e tudo mais. Bom, mas aqui, ó, não tem como, eu não vou passar, né? Então a gente aperta Start e pula de cenário. Se eu ficar pulando de cenário todas as vezes, eu vou salvar a demo e fica por isso mesmo, né? Lembrando que é uma demo, se você quiser baixar a demo, ela está disponível lá no... Apertou Start mais uma vez. Ela está disponível lá no Discord, o colecionador, tá? Então participa do nosso Discord e também do grupo de WhatsApp... Não, perdão, do grupo, o colecionador Facebook também. Ó, eu não quero avançar essa tela. Eu aperto Start, ela já vai ali para a próxima cena. E tem voz, né? Caramba, tem voz da morte falando com ele, mano. Ó, chefão, mano. Deixa eu aperter aqui, não foi. Da hora a gente enfrenta já o primeiro mestrão, tá ligado? Opa! Vamos colocar aqui, ó. Você vê que ainda está bem simples, tá? Eu não tenho a criticar, eu só tenho a elogiar o jogo, tá? Eu desacredito que os caras vão conseguir fazer... Ó, os caras conseguem colocar a voz da morte no rolema. Bom, a tela não se passa, não dá, então tem que apertar Start. Se eu quisesse passar o mestre, era só apertar Start, tá? Você vê que o cenário está muito legal, a jogabilidade do personagem também ficou aplausível. Os caras colocaram a vela lá em cima, lá. Então a gente pode apertar aqui, ó. Pode ver que não dá para sair, tem que apertar Start toda a tela que você quiser passar. Tá, colecionador, não quero subir. O que você faz? Aperta Start, já passa para a próxima estágio, né? Como que os caras vão fazer? Ó, que da hora a explosão de sangue, mano. Aqui ficou louco, hein? Aqui foi louco. Antes, eu queria mostrar um negócio para vocês que eu achei que ficou muito interessante. Mas antes disso, eu peço para você que é novo, que está acompanhando o meu trabalho, se inscrever, deixar seu like, que isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, que isso ajuda demais e fortalece o rolê. Ou então, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo no canal com fix um colecionador. Combinado? Então vamos ali, ó. Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É... O restante das dimensões das telas. Bom, originalmente, assim, está muito próximo do... Daquilo que eu joguei no Playstation 1, tá ligado? Eu acho que os caras estão explorando ao máximo a qualidade aqui do Mega Drive, tá? E, mano, parabéns aí a todos os envolvidos aqui nesse rolê. Eu falei que eu não acredito que os caras vão terminar, porque é um jogo muito grande. Eu acho que os caras não vão conseguir terminar, né? Não sei. Eu acho que, tipo assim, a gente vê tantos projetos de jogos de Mega Drive, jogos de luta, entre tantos outros, que a gente vê e aí o projeto acaba não indo para frente. Ó, isso aqui, ó, deu um bugzinho na tela. Eu vou resetar. Resetou. Apertou aqui mais uma vez. Apertei Start e entrei no jogo novamente. Então, são tantos projetos que a gente acaba desacreditando que os caras vão fazer algo dessa magnitude, tá? Então, a gente... Aqui, ó, já foi no laboratório. Vou apertar o Y mais uma vez. Marble e galeria. Vamos colocar aqui, ó, que nós estamos em outra tela. E uma das coisas que eu achei bem interessante é que eles deixaram todas as telas abertas, selecionáveis, né? Para você poder escolher e conhecer, né? Conhecer algo que você já conhece, né? Mas, assim, ver como que ficou o trabalho dos desenvolvedores. Porque ficou muito legal, ficou muito bem feito. É um negócio feito por fãs, né? Feito com muito amor, com muito carinho. E a comunidade do Mega Drive só tem a ganhar, galera que curte, tá? Quando eu falo que eu desacredito, é porque esse jogo aqui, cara, ele já tem 4 MBs a ROM. Então, é uma ROM já que ela já é grande, por sinal, né, mano? Ever Drive simplesinhos, chineses, X3, 5, não vai conseguir rodar esse jogo, não, tá? O que eu acredito que vai conseguir rodar esse jogo quando estiver pronto, se ele ficar pronto, vai ser o Mega Ever Drive Pro e o Mega SD da Terra Honor, né? Então, não consigo passar ali, só pula a tela. Mais uma vez aqui, ó, os inimigos aqui também estão ficando bem legais aqui as artes deles, ó. Cabeça da menina rodando ali, da hora. Pô, ficou show de bola, mano. E a gente vê o cenário que tá muito bem caprichado, muito bem... Perdoa, gente. Põe espirro no comentário. É, caramba, ao vivo é assim mesmo. E aí, ó, tem uma coisa que, tipo, ainda não ficou bom ainda, que é a parte de colisor na hora que você bate nos bonecos, né? O boneco, ele não tem aquele dano, ele não sofre aquele dano, assim, tá ligado? Aquele efeito de impacto que ele tomou um dano. Mas, por enquanto, né, como é uma ROM demo, tá muito bem... Bem aplausível. O que a gente tá vendo aqui, mano, já é o limite do Mega Drive. Por exemplo, eu bato no bicho, ó, não acontece nada. Então, não tem um colisor ainda de dano. Né, tipo, não mostra nada. Tá vendo? Ele só simplesmente desaparece. Isso os caras vão corrigir, é problema simples, né? Os desenvolvedores sabem disso, né? E a gente fica na ansiedade sobre o desempenho. Ó, chegamos no mestrão. Esse mestrão aqui tá diferente no roleima. Não tem música, tá? Só lembrando que é uma demo, tá, gente? Então, não esperem muito. Esse aqui é mais um bônus de final de ano pra gente poder ver a capacidade máxima do poder do hardware do Mega Drive, né? E aí, ó, a gente vem aqui mais pra frente aqui. Ó, uma sala vazia, onde você só anda. Então, tipo, eles tão reproduzindo todas as cenas, tudo certinho. Eu não sei se os caras vão conseguir terminar esse jogo. Tomara que eles consigam, porque, ó, aqui tem armadilha. Tomara que eles consigam, porque, assim, o jogo é um jogo muito grande, muito grande, mas muito grande mesmo, né? Eu cheguei a salvar no desafio Vem na Vibe do colecionador esse ano, né? Eu fiz o final ruim, tá? Depois que o castelo virou de cabeça pra baixo, aí eu falei, ah, mano, eu desanimei. E aí eu descobri que eu não gosto de Metroidvania, tá ligado? Ah, caramba, mano. Vou apertar Start pra pular aqui mais uma vez. Opa! Morremos aqui, pai. Só os idiotas morrem na demo, mano. Vamos novamente, vou colocar aqui. Dois, três. Oat Water. Oat Water. Vamos lá. Apertou aqui, ó. Você vê que os caras reproduziram várias cenas do castelo. E aí você vai apertando Start, você vai pulando tudo certinho. Mano, eu achei sensacional. Eu achei um negócio, assim, muito louco o desempenho dos caras. Eu confesso pra vocês que eu já entrei desanimado do ano passado, quando eu noticiei, né, eu fui um dos primeiros canais no YouTube a noticiar essa demo, né, do ano passado. Por quê? Porque muitos projetos que a gente conhece, os caras meio que abandonam. Eita, peste, mano. Se pega no olho, é um abraço. Caramba, mano. Não dá pra matar o chefão, não. Vou pular ele apertando Start. Vai lá. Pular ele apertando Start no comentário, pai. Você é maluco, mano. Só que assim, eu comecei a botar uma fé que os caras querem terminar o negócio. Força de vontade eles têm. E coragem eles têm. Porque o jogo é grande e a limitação... O difícil de fazer, de portar um jogo desse, é a limitação do console. Porque o videogame é o maior desafio, né? Porque é um Mega Drive. É 16 bits. Então não tem muito o que fazer. O Mega Drive falou, não, mano. É 16 bits. Não vai mais daqui. Só para aqui. Se você quiser pular, tem que apertar Start. E aí vai indo, tá ligado? Ó, as cenas do lado de fora do castelo. A lua, mano. Tá sensacional, velho. Apertou Start mais uma vez. Ó, chegamos no chefão. Põe no comentário. Rapaz, o chefão aqui é embaçado, hein? Essas bolinhas aqui perseguem, mano. Como é que mata? Caramba, rapaz, mano. Não conseguimos matar no chefão, mano. Vezes e chegamos no chefão. Vamos lá, ó. Passou aqui. Da hora. Eita, peste. Ó. Você pode ver que aqui sim o mestre tem um colisor, né, mano? Quando você bate nele, ele muda de cor. Esse colisor também ficou legal. Apesar de alguns inimigos simples não terem. Eita, peste. Como é que passa essas bolinhas aqui, mano? Ah, peguei o movimento do chefe. Caramba, hein, mano. Será que eu passo? Deu ruim aqui, hein, chat? Não sei se matou, não sei se morreu, não sei o que aconteceu. Eu sei que ficou por isso mesmo. Mas, na sua opinião, vocês acham que ficou bom? Vocês acham que vai sair a versão final desse port do Castervano e Sinfonia da Noite do Play 1 pro Mega Drive? Bom, se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra Drácula. Que assim eu vou saber que você é um borracha inscrito emocionado. Eu deixei aqui pra vocês os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!